Oi gente, aqui é o Breno Marquezinho, sejam bem-vindos ao meu novo canal aqui no YouTube. É o Breno Joga, já se inscreve no meu canal para eu trazer novos conteúdos para vocês. Eu estou começando o Malrage, eu estou escolhendo os meus pokémons para lutar. Eu vou escolher o meu Charmeleon, esse daí, nesse eu vou colocar o meu dia. Eu estou escolhendo os meus pokémons, amiguinhos, para a gente batalhar. Então, eu já vou, já vai deixando o like e se inscreve no canal. Vai, vamos tentar. Eu vou tentar vencer aqui. Pronto, pronto. Quatro setenta segundos para acabar a raid, amiguinho. Vai, Charmeleon, derrota ele, amiguinho. Forçam por mim. Caraca, velho, o cara regaçou, amiguinho. O meu. Ele está regaçando o meu guardo. Caraca, ele está regaçando o meu time. Está regaçando o meu guardo. Ele está regaçando o meu guardo, já perdi o meu guardo. Vai, Rana. Ai, caraca, ele é muito forte, amiguinho. Ele é muito forte. Vou ter quatro segundos para acabar a raid. Ai. Vamos. Quero vencer, ele é filho da mãe. Vamos, amiguinhos, tentar vencer esse cara. Amiguinhos, está difícil vencer esse chefe aqui. Falta tempo. Não aqui. Vamos. 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 Tchau, tchau. 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 Vai magma. Magma de 500, é a mais forte magma que eu tenho. Eu não sei se meus pokémons vai dar esse tiro nele. Eu só sei que meu pokémon de ovo não tá dando nenhum dano nele. Toma, 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 toma. Vamos dar dano. Ah, amiguinhos, a gente não tá dando nenhum dano nele. A gente só tá dando nada de dano nele. Eu não tomo nenhum sofrimento até agora. Ele só tá matando o nosso time. Tá difícil, amiguinhos, vencer esse ginásio. É muito difícil. Ele não deixa a gente fazer nada. Ele só fica nos batendo, batendo e só nos derrotando. Aqui não tem ninguém, só tem uma pessoa. Que sou eu que tô gravando aqui. Vai, Alacadão. Vai, Alacadão. Que ferrou, Alacadão. Não dá nada de dano, Alacadão. Amiguinhos, é difícil vender esses líderes aqui. É difícil vender, ainda mais esses lendários. É difícil, eu tô dando vários ataques. Eu acho que não vai dar não, amiguinhos. Tá difícil. Eita, falta quatro segundos pra acabar. Não vai dar, amiguinhos, não vai dar. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. A gente vai ter... Ah, apareceu um Pikachu pra gente capturar. Um docinho, que bom. Tá, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Do meu novo canal. A gente tá saindo. Aqui, pra gravar vídeo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.